Como se portar em uma abordagem? Aqui nós temos que analisar dois sistemas. Primeiro é a Blitz. Você está indo com o seu carro e você vê as viaturas paradas. O que você deve fazer? Você deve acender a sua luz interna do veículo e abaixar os vidros, tá? Porque o policial de longe já vai ver quem está dentro do carro. E se for família, por exemplo, já vai ver que você, vai estar você, sua esposa no banco da frente, seus filhos no banco de trás, a probabilidade deles deixarem você passar é muito grande. Isso se for à noite. Se for de dia, simplesmente abaixe os vidros, tá? Para dar uma maior visibilidade para o policial de quantas pessoas tem no carro. Essa é uma. Blitz. Segundo é o enquadro. É quando a viatura vem atrás de você e manda você estacionar. Nesse caso, é um caso mais perigoso, porque você não está sabendo o que está acontecendo, mas o policial recebeu uma informação de que aquele carro parecido com o seu teve envolvimento em algum crime. Por isso que ele veio te abordar. Então ele não sabe se você é o carro do bandido. Então ele vai mandar você abordar, ele vai mandar você encostar, ele vai te abordar e mandar você encostar. Faça tudo o que o policial disser. Não tome a iniciativa de nada. Por exemplo, descer do carro. Não desça do carro, porque o policial pode achar que você vai fugir. Então, baixe o vidro do carro e espere as ordens do policial. Se o policial pedir para descer do carro, você desce do carro. Se ele pedir para colocar a mão no capô ou no teto, você coloca a mão no capô ou no teto. Depois de você ser revistado, de que ele, o policial, perceber que ele está em segurança, que ninguém está armado no carro, que não tem nada, aí você vai ver que vai ficar tudo tranquilo. Até o tom de voz do policial vai ficar diferente depois que ele perceber que o ambiente está seguro. Tá bom? Uma vez eu recebi um enquadro. No bairro que eu estava, houve uma informação de que haviam furtado duas motos. E eu estava com um carro com duas motos em cima. Uma picapinha com duas motos em cima. E os policiais vieram correndo atrás de mim e me abordaram. Mandaram pôr a mão no capô e tal. E o policial estava tão nervoso que eu falava para ele. Eu sou delegado de polícia. Ele não escutava. Ele estava tão assim, tão... De um jeito assim, preocupado com a segurança dele, que eu falava, eu sou delegado, eu sou policial. E mesmo assim ele me revistava. Ele me revistava, me revistava, me revistava. E eu falava, eu sou policial, eu sou policial. Ele só foi ver que eu era policial depois que ele pediu meu documento. Aí eu entreguei minha funcional para ele. Entendeu? É isso aí, gente. A abordagem policial. E aí Obrigado.